Inscreva-se! Inscreva-se! E aí, guys? Boa tarde. Boa tarde. Como tá sendo o meu dia? Pô, normal, mano. Cheguei aqui pra botar uma gameplay agora, né? Support Kennen. Vou de TP, não. Fala um pouco sua opinião sobre amor nos tempos de hoje. Que pergunta é essa, cara? Que... Que que é isso? O amor é belo. Pronto. Ah, os caras trocaram, né? Galho. Ok. Nossa, Rengar de chuva de lâminas. Interessante. Cara, eu tô sentindo que, mesmo com a Riot tendo resetado ela, acho que as partidas vão continuar ruins. Ah, da última vez que eu joguei não tava muito legal, não. E eu não conheço a maioria que tá nesse jogo aqui. Hoje eu adoro encher dessa linha aqui, porque os caras vão querer dar bastante poke. Ou se meu passinho não tiver em dia, o que provavelmente não vai estar porque é meu primeiro jogo. Tomarei porrada. Que isso? Os caras tão lá em cima. Sente falta do Kami? Ah, sinto sim. Eu gosto do Kami. Era uma pessoa legal de ser no time. Era um bom amigo. Otaku também. Otaku Gamer. Flash Seus. Caralho, que rajada. Ah, é muito chato quando os minions espalham assim. Uh, rapaz. Caralho, veio um leak no bot. Eu não tava nem prestando atenção no mapa, velho. Trolei hard aqui. Ah, que chato. Era pra gente ter pressão nessa lane, mas o galho deu uma trolladinha. Não queria dar esse recall pro EZ. Aí ele pega a gota. Bate, bate. Ah, tá ok. Fiquei bastante sério isso na frente. Nossa, HP do cara. Fuse Bad. Fuse Bad. Tem chance dele matar vai ainda, eu acho. Se o Rengar jogar bem. Tá, morreu. Ou... Tá, Flash Rengar. Ahn... Deixa só ele voltar. Eu não sei, eu estou ali sim. Tá. Fiquei muito bem. Pô... Pô... Nãais. Gote... Ah, você jogaria de vô libera de carrier se estivesse drogado? Pô, mano. Não, acho que nem se eu tivesse drogado. Ai, que quesinho nojento, velho. Ele sim tava aqui no bot, mano. Fucking hell. Ah, consegui cobrar um ainda, mas... Chato, hein, mano. Esse aí pegou 3 kills nisso. O jogo dele tinha acabado já, agora ele voltou no game. Não, Silvio não precisa de Hillhawk nenhum, não. Eu já respondi essa pergunta, não sei se foi você que fez. Mas não, ela não precisa de... Mudança nenhuma, não. Minha visão. O chato dessa linha aqui pro galho é que ele é muito kaitado, velho. Caralho. Não, não. Bem ruim esse TP do Keren agora. Não, não. Não, não. É muito atrasado esse TP. Holy shit, cara Eu não sei o que fizeram, vai Mas isso daqui a gente ganhava Alguém fez muita merda O Havaia ou o Galho Tipo, muita merda mesmo A Havaia, ela deu o que pra trás, pô? Era pra eu ter comprado isso E o Galho, ele só morreu também Não tô, fez nada Porque eu peguei esse V Porque é contra Z e Zília É free mana pra mim, free push A lane tava ganha Só que aí, a galerinha aqui tá trollando ZZ aí tá 4 barra 1 barra 4 O cara tava 0-1 Todo fudindo na lane Viu se quanto você saiu atrás? Mano Ah, velho Deixava kill, pô O kit é um ridículo, hein, cara O cara quase me matou ainda, pô Esse jogo aqui eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer PD O shield vai me ajudar muito Porque lá vão ter 3 pessoas Que vão pular em mim Pra tentar me assassinar O Silas O Lio E o Renga Ninja Tab era uma boa Pro centro de jogo também GA definitivamente é Me cura por favor, velho Senão ele vai me lutar Que vai me matar Gostei da play dos caras A ideia foi boa Não gostei desse harato não, velho Não gostei desse harato não, velho Ai, se o Galio levanta ele Acho que eu vou fazer GG Ah, terceiro item Acho que vou, hein, velho O Lucinho vai ficar mid A gente não vai conseguir levar isso aqui, não Contanto que meu time ganhe na... No top e no bot Não ligo dos caras estarem defendendo mid Vamos ir pro Zillian, cara Bom, o plano do Shutdown ficou com ele E levamos a torre mid Então não foi tão ruim assim Foi worth, foi worth Eu poderia ter jogado melhor Mas foi worth Não vou gastar flash não, velho Ai, que bosta Não vi que o Zillian tava levando mid Tá bom Dois inibe A gente não dá, não Já discutiu com alguém do time? Cara, todo... Time que não discussão Nem time é Time que não tem discussão Nem time é Acho que eu falei errado Todos os times que eu já estive Tiveram discussão Eu já discuti É super normal, velho O que não pode acontecer é... Faltar com respeito Aí não pode Respeito sempre, velho É, eu tenho o GA ainda, guys Tá impossível dele jogar isso aqui Tipo, o time dos caras Tem que pular na gente A gente tem uma Havaia Um galho É impossível Kennen É impossível os caras Entrarem na gente Fio os bads A gente tinha passado limpando tudo antes Mas, tipo, tinha o ar de alí dos caras, mano Por isso que a gente se fodeu Ah, o item 2i Verdade, melhor ir na base dos caras mesmo Acabar o jogo Do que fazer esse baro Do que fazer esse baro